gente aqui na itália nem ficou como tá fresquinho eu decidi fazer uma sopa aqui não tem todos os nossos legumes que tem no brasil eu botei frango carne de boi picatinha que eu fiz no arroz e utilizei botei apó apádio abóbora batata doce cenoura e abóbora e eva doce que é a raiz do eva doce que eu já vi também que tem no brasil aí eu vou fazer uma sopa de verduras não vou botar o sal porque eu botei a gordurinha do assado aqui no frango assado vou deixar cozinhar essa minha dica de hoje que aqui a gente não tem todas as verduras e às vezes eu acho no importadora chuchu inhame mas esses dias não fui e estou fazendo com a verdura que tem você também pode fazer com a verdura que você tiver a nossa curiosidade aqui é que a gente não tem todas as verduras que tem no brasil gente agradeço a todos vocês um bom final de semana e agradeço todos aqueles que se inscreve no meu canal se gostou se inscreve no meu canal tá se quiser compartilhar pode compartilhar te desejo vocês um bom final de semana da rosa será cura gente foi de verdade foi beijo beijo bate para todas vocês o próximo vídeo foi de verdade tchau tchau